Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Ele tem as зовут Fernandes, e eu estou aqui. E Erwin, duas! Ele, ele não é um homem aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Eh, né, bom! Dê bom! Quando sai! Já! A CIDADE NO BRASIL 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 7, 6, 1, 4, 3, 2, 1. Abal, abal, abal! Tunez de futebol, tunez de futebol, tunez de futebol! Estes ok? 6, 5, 1, 3, 2, 1, 2. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aplausos A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.